Aprender inglês é importante? E se é importante, qual a melhor forma de ensinar e de incorporar isso na vida acadêmica, principalmente aí no ensino superior? Essas questões a gente veio tentar responder aqui no Departamento de Educação da Universidade de Oxford. Eu vim a convite do British Council e a gente está discutindo uma sigla que tem ganhado bastante espaço, não só aqui no Reino Unido, mas também no Brasil. É EMI, Inglês como Meio de Instrução. Qual é a ideia? A ideia é você não ensinar inglês como uma disciplina na universidade, ali para você aprender regras gramaticais, enfim, mas você incorporar o inglês, por exemplo, você dar uma disciplina inteira de medicina em inglês, ou mesmo você ler textos em inglês, formas de fazer com que os estudantes tenham contato com a língua e de uma forma mais aplicada. Aqui em Oxford eles estão conduzindo várias pesquisas em várias universidades de diversos países para ver de que forma que isso está sendo feito e quais os impactos que isso tem, de fato, no aprendizado dos alunos. A aula de inglês para instrumentalizar, eles têm um desempenho maior, isso é o que dá para a gente falar até agora. A Universidade de Bá também vai começar esse ano um programa de pós-graduação só voltado para a EMI, então é um assunto que tem crescido. No Brasil a gente também tem pesquisas nesse sentido e o que a gente já sabe é que sim, o inglês é um idioma importante. Ele dá acesso não só a diversos papers e possibilita parcerias com pesquisadores estrangeiros, dá acesso a livros com ciência de ponta, como também dá acesso a universidades como a própria Oxford.